Salve gente querida! Vamos para o nosso segundo encontro. Nosso primeiro encontro foi para explicar a série e agora vamos colocar a mão na massa. Vamos começar de fato a organizar minhas frentes de trabalho, a organizar a minha empresa. Primeiro a gente tem que ter um nome. Durante muito tempo, quando eu trabalhava em outras empresas, o meu trabalho fotográfico era conhecido como SM Photo Design. E quando eu saí das empresas que eu trabalhava, eu disse, agora eu posso divulgar meu nome, porque acho que não é uma falta de ética. Então comecei a divulgar meu nome, Sandro Menezes Fotográfico. Enfim, quando eu saí das empresas, eu comecei a divulgar o meu nome mesmo, Sandro Menezes. Mas até que ponto isso é interessante? Até que ponto a gente... Será que se o nome de uma empresa para trabalhar com vários produtos segmentais não é melhor? Bom, eu cheguei a essa conclusão que eu acho que seja o melhor. E eu tenho uma logomarca, um nome que eu criei, que é a SM3. SM significa Sandro Menezes. E três, por quê? Vou atuar em três áreas. Imagens, que incluem fotografia e filmagem. Áudio, que inclui a minha parte de rádio, comunicador de rádio. Esportes, a minha parte de cantor católico, composto há 20 anos no mercado, com 11 CDs gravados. E meus shows também vão estar inclusos nessa parte de áudio. E a parte de palestras, que é onde eu faço palestras motivacionais, eu também sou coach. Preparar equipe para o mercado, essas coisas todas. Então, SM3 por isso, porque são essas três frentes que a gente vai trabalhar. Eu já estou há dois anos trabalhando com minha empresa, de fato. Mas eu estava trabalhando meio que sem o CNPJ. Então, resolvi abrir o MEI, porque eu comecei a pegar alguns trabalhos que necessitavam de nota fiscal. Eu estava tirando nota fiscal à vúrsa. E não é tão legal. Você paga a nota fiscal, recolhe o IMSS. E no MEI você faz tudo isso através de uma taxa mensal. Você dá um ar de mais sério à sua empresa. Enfim, resolvi abrir esse MEI com a SM3. Eu estou organizando essa parte. Então, ponto um, para esse começo, organizar a sua empresa a nível de legalização. Eu sei que às vezes você diz, Ah, cara, mas eu vou pagar um valor por mês. Sei lá, eu pago quase 52 reais, se não me engano. É muito pouco para o benefício que você tem de estar legalizado. De você chegar num cliente grande, num cliente PJ, tipo de cobertura de obra que eu faço, festival que você vai cobrir, uma ação de esporte que você vai cobrir. E você está fazendo com a instituição, ele vai te pedir nota, vai perguntar se você tem empresa. Enfim, e se você não tiver, fica algo muito, não muito legal. Então, isso é bom. Você investir no MEI, você abrir o MEI, porque você vai estar legalizado, você vai dar um ar mais sério à sua empresa e você vai estar ali pronto para o que deve ir. Como eu vinha falar para você, eu comecei a atuar com várias coisas ao mesmo tempo. Fotografia de eventos, fotografia de newborn, gestante, casal. Uma vez ou outra eu pegava um casamento de um conhecido. Enfim, aí vem filmagens e obra, filmagens de eventos, filmagens institucionais para agência de publicidade. Aí vinha o show, aí vinha um esporte daqui, um esporte daqui por lá. E eu saía fazendo assim. Aparecia e eu ia fazendo. Meio solto. Isso não é interessante. Quando eu trabalhava no banco, que eu disse a vocês na edição passada que eu tinha meta em mês e a gente tinha mais de 30 metas, né? E dessas 30, 16, ser meta-foco. De fato, essa é a realidade ainda hoje. Ainda existe isso. E eu acho que você não impede de você ter vários produtos. Só que você tem que parar e tem que se organizar. Então, esse é o segundo ponto nesse episódio que estamos falando hoje. É organizar. Como eu vou fazer? Eu estou definindo quais são os meus produtos. Desses produtos, qual é a minha meta? Qual é a minha meta para esses produtos? E lógico, naquele mês em específico, eu vou definir qual é a minha meta-foco. Qual é a meta que eu tenho que... Que é o produto que eu vou vender mais esse mês. Qual é o produto, de repente, do que eu tenho na prateleira que está mais aparente, que está mais propício a gente vender esse mês. Ele vai se tornar o meu produto meta-foco para esse mês. Não impede de eu ter meta para os outros produtos e tentar atingir essas metas. Mas a meta-foco, eu tenho que trabalhar para que ela seja atingida. E esse é o objetivo de atingir todos esses pontos para que a empresa comece, de fato, a andar segmentada e organizada. Você tendo tempo para fazer várias coisas. E aí você tem que fazer uma série de análises que a gente vai ver nos próximos episódios. O episódio de hoje era para falar um pouquinho sobre essas minhas frentes. Era para falar um pouquinho do início que você tem que abrir. A sua empresa é super importante. Você pode... Ah, não, senhor. Eu não tenho grana para abrir uma empresa. Tudo bem, começa. Não espera abrir uma empresa para começar. Mas saiba que esse é um ponto muito importante. Principalmente se você pensa em trabalhar com grandes empresas no mercado. Seja ela uma agência de publicidade. Seja ela uma empresa onde você vai prestar um serviço de consultoria. O que eu mais recebia pedido de nota fiscal eram empresas que eu ia dar palestras, empresas que eu ia dar treinamento. E eles pediam muitas notas fiscais. E agora as empresas que eu cubro, obra. Tá bom? Fica a dica. E eu te espero no próximo episódio. Um abraço e até lá. Um abraço e até lá.